Um bom exemplo de uma DAO muito grande, muito conhecida, é a MakerDAO, que é uma das DAOs mais antigas, ela foi criada em 2014, e é uma das maiores plataformas de DeFi hoje, onde você pode pegar empréstimos, deixando um token como colateral, emprestar os seus próprios tokens, tendo um retorno financeiro em cima disso, e rentabilizar suas criptos. Tudo através de tokens de governança também. O token de governança da MakerDAO é a MKR, você pode pesquisar por ela também. Concessão de fundos, também tem umas DAOs de concessão de fundos, a DAO pode ser usada para premiar fundos de financiamento automaticamente, baseado em critérios já pré-estabelecidos, como um exemplo é a MolochDAO, que arrecada fundos para contribuir com a infraestrutura da Ethereum. A gente tem os fundos de investimento, como eu falei, a MolochDAO foi bifurcada, muitas vezes, para criar DAOs de fins lucrativos diferentes, que podem distribuir ações e transferir outros ativos entre os membros, como se fosse uma venture capital. E numa dessas bifurcações também nasceu a MetaCartel Ventures, que é uma empresa, é uma DAO nesse sentido, uma empresa. E a gente também, as DAOs de coleções, com a febre dos NFTs, a gente tem uma super famosa, que é a Pleaser DAO, com a febre dos NFTs, com a febre dos NFTs, com a febre dos NFTs.